Não vais fazer aqui um bernalto! É aqui estes sinoblogs que estão bem esmagados da barra estabilizadora. E a sinoblog pode fazer isto? Pode. Mas vou, subi-lo um centímetro que é para ver se fica dos dois lados igual. Wow! Estás a fazer ou quê? Mano, este embala demasiado! Estás a fazer o quê no meu carro, meu? Nada. O homem está-me aqui a fazer uma surpresa porque ele está-me a montar o kit nitro. O que é que fizeste? Moteeste quarta! Não, não! Então! Morreu o motor! Agarrou? Ah! Jura? E bem, malta, após termos afinado aqui o polo, vamos então tirá-lo aqui de casa porque vamos então para as peças vagas para começarmos a dar os últimos caturos para a preparação do Braga Car Show. É verdade! Muito provavelmente este é o último vídeo aqui do polo antes de irmos para o Braga Car Show porque temos aqui algumas coisas para resolver. Como vocês sabem, no último vídeo nós fomos afinar o polo ao parrilha Motorsport. No entanto, e infelizmente não deu para fazer grande coisa porque o carro vareja por todo o lado. Muitas coisas podem influenciar isso, como o diferencial da caixa, charriões, etc, etc. No entanto, eu tenho tudo o que lá está por baixo novo. Não há uma folga, não há um desaperto, não há nada neste carro que pudesse originar, tendo em consideração as folgas. Portanto, o que é que pode ser e nós vamos tentar descobrir hoje. Antes, ou seja, em Fátima, nos 200 metros eu punho a 4º e o carro não varejava, só começou a varejar depois. Mas tu vens comigo, não adianta estarmos a falar mais, anda, vamos embora porque temos aqui muita coisa para fazer. Subscreve o canal, deixa aí o like, Braga Car Show, estou aí. Malta, tu queres comprar um carro italiano, ou seja o que for, que venha lá de fora e não queres estar a correr riscos de comprar algo que não conheças o passado, eu vou-te apresentar hoje a grande CarVertical onde tu tens um código de desconto, que estão nas 20% para 20% de desconto, ok? Para nesta excelente máquina, felizmente este foi comprado de novo, portanto, não é um problema garantidamente, mas muitas vezes nós trazemos um carro assim lá de fora e nem sequer sabemos o historial. A coisa mais simples do mundo é introduzir então o número 20 na CarVertical, meter um código de desconto e assim sendo tu vais saber tudo acerca do carro, sejam os danos, os conta quilómetros, a situação financeira, tudo e mais alguma coisa vai lá aparecer. Repara numa coisa, tu vês este carro à venda no site lá fora e tu, antes do iveres, não consegues saber como é que o carro está e tudo mais, com a CarVertical consegues porque ela vai te mostrar. Portanto, malta, já sabem, se estão nas 20% para 20% de desconto para comprares estudantes esportivos, à vontade, sem qualquer problema. Malta, já vamos aqui na estrada e... Bom, caralho, desistir, viva por todo o lado, saltita por todo o lado, mas é uma vibração. Olha o caso, vamos tentar mandar aqui uma terceira, ou... Falta, nos estivemos para o Hugo, eu vim aqui com o meu novo daily, ao shopping, isto é que é ter um TDI, é aproveitá-lo. Já saí do shopping, agora sim, vamos para as peças vagues, que eu já vos mostro que vou fazer o shopping. Uma coisa incrível. Malta, estamos aqui a chegar às peças. E o Hugo ainda não ouviu o novo corte. Portanto, o Hugo critica tudo, ele é o gajo muito crítico. Vamos ver o que é que ele acha, o corte vai ficar por aqui, não é? O carro não vai ficar por aqui, mas vamos ver o que é que ele acha deste... Como é que isto está? Dás a tua opinião verdadeira. De quê? Não vais puxar! Não vais fazer aqui um Bernalte! Não vais fazer aqui um Bernalte! Não vais fazer aqui um Bernalte! Está com um quarto melhor agora! Está fichando, está ficha! Estou! Aqui de fora é aquela cena, mas lá dentro houve-se mesmo bué agora! Não, mas houve-se melhor agora! Fazer uma... Parrilha! Sim senhora! Trouxe dentro de dois ou três segundos no vídeo, eu fui ao shopping comprar isto! G Osmo Pocket 3! Reparem só nesta coisinha pequena, que é só incrível! Entretanto, vocês já vão ver imagens com isto! Isto é só incrível mesmo! A malta anda a usar tudo isto, tem toda a lógica! Isto tem uma qualidade absurda, uma estabilização absurda e é pequenino! Meto aqui na bolsa, tranquilo! Bem malta! Câmara nova! Oh, nós estamos bonitos agora! Che! Agora, a semana está bonita! Pá malta, mas isto é uma qualidade mesmo! Oh pá, e vocês digam-me também o que é que acham de facto se é ou não! E também a realidade é uma, eu ainda não sei trabalhar com isto, tenho aqui muita coisa para evoluir, não estou a usar o microfone em nada, apenas mesmo aqui a câmara! Como vocês estão a ver, o carro está aqui neste elevador improvisado, porque aquele lado sofreu umas modificações absurdas! Pronto, mas basicamente porque é que estamos a ver isto? Nós já confirmamos este carro duas vezes por baixo, no entanto, vamos confirmar outra vez os APs, ou seja, tem-se apertado e visto que não tem mexido! Vamos confirmar outra vez e depois então vamos começar a mexer, como eu vos disse, subir a frente e tudo mais! Se puxar assim em cima já deve ter batido aqui qualquer coisa! Como assim? Achas que isto está a mexer? Já andou, mas já, não, mexer agora não! Pode é já ter mexido! Mas ele está completamente encostado! Já é ele! Vou experimentar, vou meter aí! Vais experimentar o que é? Vou meter mais um bocado! Vais dar aperto? Mais um bocado, não vai dar! Isto está a seguir de tocar e tudo! Aí está óleo! Não! Ele não tem pingado nadinha! A única coisa que está aqui é que estes sinoblogos estão bem esmagados da barra estabilizadora! E este sinoblog pode fazer isto? Pois pode! Mas isso também não era mau, não é? Apenas não suportava tanta vibração! É! Aqui este trem está completamente derretido! Se for isto é que a barra estabilizadora é importante! Sem dúvida alguma! Aliás, o nosso problema é estabilização! Achamos que descobrimos aqui o nosso problema! Ou então, vamos tentar, não é? Mas basicamente temos aqui as borrachas da barra estabilizadora! Estas são dos pendurais! Estão a ver? Vou trocá-la! E estas aqui são da barra estabilizadora! É da barra por baixo! Ou seja, provavelmente estas borrachas podem estar a fazer isto! Do lado esquerdo estava ferro com ferro! Ok! E esta aqui está aí pelo mesmo! Portanto, tem que levar! Vamos pôr isto de novo! E ver se realmente o problema passa por aqui! Eu, sinceramente, parece uma coisa muito simples para ser o problema! Mas... Malta, então passado um bocadinho já aqui cheguei com o material! Comprei todo o material novo que foi preciso mudar! Que eram só estas borrachitas! De resto, não precisa rigorosamente de nada! Que nós já tínhamos confirmado isso! E então vou-vos mostrar e dizer quanto é que foi! Então, malta! Aqui está o material novo! Como vocês podem ver isto é a peça velha! Ok! Resseguida ali! Depois aqui também bastante resseguida! E esta não é pior! Esta até já está mesmo aberta! E esta aqui é a nova! Estão a ver? Oh! Estão a ver a diferença? Uma para a outra! Já estas, oh! Estas completamente destruídas! E estas aqui novas! Até são mais rígidas! Estão a ver? Parece-lhe para vos ser sincero! Se eu acredito que seja isto! Sinceramente não! Acho que umas borrachas não iam originar! Principalmente já em velocidade! Mas! Vamos descobrir! Para além disto! Eu vou na mesma aumentar um bocadinho a frente! Mesmo para não andar a roçar tanto! Até porque os outros pneus que eu tenho para montar semislicos! São mais largos que este! Isto é 195! E os outros são 225! Estamos aqui com um jovem novo! Basicamente vamos então ver se está resolvido ou não! Já troquei aqui todas as borrachas! Já nós temos em BDs! No BD não! Só no meu assim! Mexitos não! E o teu está a cubra! Está ali na liga! E abre alguns berritos não! Não! Este também não abre muito! O que achas? O que é que disse? Não! É difícil! Viste uma tranceira e ele vai ali! Andar! É por isso! Esquece! Mas já me parece que o carro está querendo andar direito! Se calhar era mesmo este o problema! Agora é assim! Vou subi-lo na mesma! Mas já não lutei tanto com o fulano! Portanto talvez esteja aqui o problema! Bem malta! Então após vocês verem as imagens da GoPro! Onde vocês perceberam que o carro já não foge metade! É uma realidade! Ele continua a fugir alguma coisa! Portanto! Está na altura de nós tirarmos aqui algumas temas! Resumindo! O carro atrás tem neste momento as jantes que eram da frente! Ou seja! Eu troquei para gastar os pneus! Só o que acontece! Estas jantes pelo que parece são mais largas do que aquelas! Porque vamos reparar! Estão a ver? O pneu fica à direita! Aqui atrás fica esticado! Onde realmente as jantes são diferentes! Ou o feitiço dos pneus é diferente! Para além disso! Vamos subir do meu lado! Que o meu lado está mais baixo! Vamos subi-lo ali! Um centímetesito! Portanto! Malta! Então como vocês estão a ver! Temos aqui o Cullover! E eu agora vou subi-lo! Salvo erro! Nós já vamos tirar essas temas! Já tiro agora com o Gasteimas! Mas vou subi-lo um centímetro! Que é para ver se fica dos dois lados igual! Ok? E bem malta! Já então! Temos o carro na altura certa dos dois lados! Acabei por não medir pela carroceria! Porque isso é muito subjetivo! Depende da zona! E tudo mais! Portanto! O que eu fiz foi fácil! Eu subi o carro deste lado! Tirei-lhe o pneu! No fim de já o ter montado outra vez! Mas pronto! Medi o tamanho de rosca que tinha! E cheguei a este lado e fiz exatamente o mesmo! Ou seja! Meti com a mesma rosca que tinha de um lado para o outro! E as minhas desconfianças realmente fizeram sentido! Porque eu tinha o carro deste lado um centímetro e meio mais alto! Face à rosca claro! Do que o outro lado! Ou seja! É uma diferença ainda considerável! Agora! Se vai fazer diferença ou não! É ir à estrada agora mesmo! E descobrir! Já descobrimos que a barra estabilizadora fez diferença! Agora vamos descobrir se a altura e se os pneus vão fazer também diferença! Acredito! Eu posso estar a fazer coisas! Mas acreditas que está mais suave a arrancar e a virar o de direção! Está mais alto! É normal! Oh! Antes saltava! Agora não! Não! What the fuck! Antes aqui dentro! Tal como o Conduto também! Nós cá dentro sentíamos o carro torto! Notava-se o carro torcido! Mais do que este arrolho! Eia! Mas nota-se no volante! Ué! Olha aqui! É o mexe no volante! O quê? Estás para ligar alguma coisa? O que é que será? Pegarmos de roda não é! Não tem! Mas estava uma coisa a ver! Mas antes o volante às vezes era leve, outras vezes era pesado! Agora não! Uma coisa é certa! O carro antes eu sentia-o a fazer isto! Agora até agora não estou a sentir! Eu ia aqui e o carro ia tipo assim! Estás a ver? Sempre! Sempre! Passava num buraco e ele seguia o buraco! Agora não! E esse lá? Um bocadinho só! O quê? Mas agora foi a estrada! Já dá para controlar! Agora não dá para puxar direito! Não dá para puxar direito! Não dá para puxar direito! Acho que já... Tudo cá dentro é fixe, né? Eu abro! A gente não poderia! Ainda abro! Só alguém precisar o ponto! Já não é mal! Já não é mal! Tu estás a passar aqui! Man, isto embala demasiado! O meu coração acestou-se agora! Eu também creio que é uma curva! Foda-se! É que isto traciona boé! Estás a ver com o teu Sporting e o gajo foi! Foda-se! Tenho o coração acelerado! Eu também estava a ver a curva! Foi direito! Já está direito! Agora foi o Sporting e já foi direito! Ui, mas deixa... Ah, eu tenho que saber como uma fosca. Imagina, quando vocês... Isto é diferente, porque este carro tem um motor à frente. E é leve, não pesa nada. E a caixa é muito longa. Quando eu andava por aqui, por exemplo, o A3 ou o 6K aqui nestas voltas, como era a caixa mais longa e o carro estava... Motor original do City e tudo, o carro patira muito mais. Este carro é diferente. Galga para a frente. Ele galga muito para a frente. Ou seja, a velocidade que eu chego aos sítios é muito alta. Assusta mesmo. Malta, dia seguinte trouxemos aqui o xixim, porque vamos ter que levar o polo. E reparem na surpresa que este homem me está aqui a fazer. Estás a fazer o que no meu carro, meu? Nada. O homem está-me aqui a fazer uma surpresa, porque ele está-me a montar o kit nitro. É verdade. Portanto, se este polo já era extremamente bruto, agora com o kit nitro, tu achas que dá tempo de montar isto em... meia hora? O outro disse... Ah, vamos montar o kit nitro. E desapareceu. Foi andar de mercê. De mercê. Eu vi os stories. Não, ele é esperto. Vamos não. Ah, vem montar o kit nitro. Jesus. Mas pronto. Olha, isto aqui não dá. O Capão fez xabate. Ah, então o que ele fez ainda fez mal, hein? Bem, malta, então. O kit nitro já está montado e fique então com estas imagens de uma coisa linda. E portanto, é verdade, temos aqui então a minha nova amiga, a nossa nova amiga, porque vocês vão ver a tudo isto. Não vamos andar de gás a sério em Braga, muito menos de gás principalmente. Isto foi montado apenas mais e só para o show off, entre aspas. Vou montar um bico de 50, 25, porque não dá para afinar de gás, não vou lá andar a meter gás às baldas sem sequer afinar o carro. É só mesmo para dizer que temos o gás montado, já que tenho o kit, porque não está montado. Portanto, vamos para o 25, 50 cv e eventualmente se eu realmente usar em Braga, eu vou vos dizer porque eu não minto. Vocês sabem que eu sempre vos mostrei os problemas, sempre mostrei tudo, não tenho qualquer interesse em dizer que estou natural e não estou. Não sou dessas pessoas, vocês que me conhecem sabem perfeitamente disso. Portanto, em Braga sempre que eu estiver a usar gás, eu vou vos dizer. No entanto, vocês também vão poder saber se chegarem aqui e repararem como está aqui. O botão está para cima, é sinal que está a haver gás no momento. Botão para baixo, botão para cima, meto para cima, ok? O gás neste momento está desligado, como vocês podem ver. Vou-vos mostrar como é que funciona aqui o Manomitação Performance. E o que rego aqui é o solenoide da traca para fazer uma purga, se assim posso dizer. E depois aqui então Injection Start, que é a primeira fase da injeção, ou seja, abre meio solenoide. E depois temos aqui então outra zona do solenoide, que é quando ele abre todo, ok? A seguir é isso, power nozzle, off e depois lá está Injection On. Neste caso está on, eu chego aqui e desligo. Ou seja, de facto, eu posso ter o botão ligado com a injeção de nitro, não é? Desligada. Portanto, basicamente é um sistema simples que eu já usava no A3, vocês já conhecem. É o Manomitação Performance, é 5 vezes mais caro que o preço ao estado. No entanto, é muito mais fixe porque dá para fazer tipo de um bico, dois, se assim posso dizer. Portanto, é isso. Temos aqui então o nosso kit nitro montado aqui atrás. E ó, é só chegar aqui e ó... Burr, burr, azuz. Bem, agora vamos continuar nas obras. O que é que nós vamos fazer? Muitos de vocês que aí estão conhecem o Polo das antigas, que o Polo já foi um carro bastante conhecido porque já fez bons tempos e tudo mais. E o carro antigamente usava o escape para cima, ok? Algo que vocês veem que deste momento não acontece. O Bruno, o homem que montou o carro pela primeira vez, guardou sempre o Capon e pá, o Bruno mandou-me o Capon. Literalmente ele deu-me o Capon e Bruno pá, um grande obrigado é o Bruno. E então, o Capon há de chegar muito, muito, muito em breve. Já são os mensagens a que ele vai chegar. Chega então a hora de tirarmos este Capon fora, guardarmos, porque este é o nosso setup de estrada. Como vocês sabem, temos um setup de estrada. Vamos tirar este Capon fora, guardar. Quando o outro chegar, vamos montar o outro Capon. Tiramos este escape também e vamos então fazer um escape para cima. Bem malta, entretanto estamos com novidades. É verdade, chateei o parrilho e o parrilho então... O homem mandou-me dois fecheiros. Neste caso, estou a pôr o fecheiro natural, porque eu queria ainda ver aqui um bocadinho o corte. Gosto deste corte, mas queria mudar um bocadinho. Então ele mandou um fecheiro com o corte um bocadinho mudado. É óbvio que isto devia ser feito lá, mas o carro não está lá. Portanto, vamos ver se agora fica um bocadinho melhor ou não. E se eu tiver tempo antes braga, ainda vou lá passar. Depois vou agarrar nesta centralina e vou meter outro fecheiro que ele mandou para usarmos nitro. Que para andar de nitro tem que ser um bocadinho diferente, ok? A geometria tem que estar um bocadinho mais aberta, mais fechada. Ele lá sabe. E também ter ali um bocadinho menos de pressão também por causa do manómetro que estamos a usar e tudo mais. Porque este manómetro só lê até 3,4 ou 3,5. Portanto, se eu fizer, por exemplo, 3,5 estáveis, muito provavelmente o manómetro vai dar erro. Então ele mandou-me um mais suave para podermos usar o nitro e na segurança, claro. Sem ele precisar de estar a fazer logs e tudo. Porque sabe que com estas pressões e tudo mais, quantidade de gasol e tudo, que está tudo certinho. Portanto é isso. Vamos meter e já vamos ali experimentar mandar um tirinho a ver se isto dá alguma coisa. Claro que ao natural, porque ainda tenho a pedija de nitro vazia. Mais uma coisa que eu ainda vou ter que fazer. No fim disto tudo eu vou-vos falar em euros. Estas preparações são sempre chatas. Maldado, olha aí. Infelizmente este cofre está muito feio. Houve muita coisa a fazer para ir para Braga. Não se conseguiu, mas é pena. Eu ainda vou tentar fazer aqui uma tampa de válvulas mais bonita para tentar que isto fique assim um bocadinho com mais cor. Mas é o que é, olha, é o que é. O que é que vais fazer? Espera aí. Fora está a melhor. Está a melhor, agora falta para cima. Por que é que faz mesmo aquele arrrarrarrarrarrrrrrr? Ou vai lá tu mandar um para o ouvido fora. Esqueçam, está mesmo rápido, não está? Jesus! A sério? A sério? A sério? A sério? O que é que fizeste? Um teste de quarta. Oh, não. Então, puseste quarta? Deus queira que sim. Foi, eu vi! Morrou o motor? Agarrou? Ah, jura? Não, mas este o barulho até era diferente. Ei, gravei a agarrar o motor? O que acabou nas tuas cantigas? Não ia partir aqui, ia partir em Braga, é igual. Mas jura mesmo? Agarrou o motor? Não! E o que é que é este barulho? Jesus, malta! A Braga! Acho que temos que arranjar um carro urgentemente. É, mas realmente está aqui alguma coisa marcada, está? Estão a ver? Olha, olha, olha! Acho que temos que ir arranjar alguma coisa assim rápido para Braga. O que acabou nas tuas cantigas? Mas o que é que achas que foi? Não sei! Não vou trabalhar dela! Mas é que é uma válvula ou assim? Parece! Parece! Está boa! Não sei! 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 não é o mais bonito. O mais bonito é nada mais, nada menos do que esta coisinha que eu aqui tenho. Digam lá. Olhem esta bebezinha. Eu gosto. Está com o mapa do mito. Eu estava a tentar com o mito, mas portanto não continuo. O que é que não continuaste? Não dá. Então malta, como vocês estão a ver está aqui o Polo já na fase final. Neste momento falta-nos então começar aqui a colar os autocolantes e eu estou aqui a dar um walk around para vocês verem como é que ele está e verem como é que ele vai ficar. Ali debaixo do motor também já está pronto e eu já vos mostro, mas este é neste momento o aspecto do Polo e ele vai mudar em 3, 2, 1, vamos embora. E bem malta, é verdade, temos então aqui o aspecto final do Polo como vocês já viram. Se houver dúvidas de quem este carro é do Stoners, do Stoners e do outro lado do Stoners também. Portanto pessoal, vamos agora fazer um apanhado geral acerca de tudo aquilo que fizemos agora no carro e vocês vão ver então tudo aquilo que foi feito, mas ficámos aqui com um aspecto espetacular na minha opinião. Reparem, está muito fixe, o único ponto que eu não estou a gostar muito deste carro é aqui o Capon que está um bocadinho gasto, mas é o Capon velho, não ia estar a cortar o novo. Mas pronto então, Stoners de lado como vocês veem, Turbo Concept aqui atrás que nos fez este turbo milagroso que está a tocar aqui nas horas do diabo, Stoners que é uma lonazina para pôr principalmente no chão, Peter Pulse que nos orientou todos estes autocolantes e muitos mais, depois Parrilha Motorsport que meteu isto a fazer aquilo que vocês já sabem, no Parrilha não adianta muita conversa. Depois já aqui dentro temos então admissão para cima, temos então escape para cima, temos então coletores e aqui isto tudo pintadinho em condições com o biquinho de nitro que como vocês podem ver também já ali para dentro do motor para ficar aqui mesmo na bandidagem máxima. Como vocês podem ver fica com aquela malada aqui fora, fizemos as duas em gota para ficar o mais bonito possível na realidade é esse, assim fica mais estético, não fica só um tubo a direito, pronto. Depois Stoners mais uma vez, falando aqui das peças vago, não há muito a dizer, vocês veem que tudo acontece nas peças vago, tudo acontece também por causa das peças vago, portanto não há muito mais a dizer. Depois Turbo Concept aqui atrás também para replicarmos tanto de um lado como do outro e temos aqui então a Steel Power atrás que nos fez esta embreagem para aguentar com toda esta porrada. Para vos ser sincero, posso estar a me esquecer de alguém, que não seja por mal, também temos aqui então os pneus semi-silic atrás, completamente novos, estão atrás porque só vão para a frente quando for a altura dos picas livres. Agora, vamos carregar tudo no X5 e Braga está então aí. Estas foram então as últimas modificações para levarmos então o carro a Braga, espero que vocês gostem. Vamos lá então para Braga ver como é que isto vai correr.